Olá, sejam bem-vindos nesta noite a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Espírito Santo. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos. Nos siga também em nosso perfil do Instagram, arroba menterenovada.app, para ter acesso a conteúdos semanais sobre a palavra. Encontre um lugar confortável para repousar e ouvir este áudio em volume suave. Mantenha as luzes apagadas e se permita relaxar completamente nos braços do pai. Ele te presenteou com esse momento de descanso após um longo dia cheio de preocupações. Não se preocupe com nada agora. Permita-o esvaziar sua mente e se fazer presente nesta noite. Convide-o para estar aqui com você e relaxe. Cristo é tudo o que precisamos. Claro que você já ouviu isso. A Bíblia mesmo repete diversas vezes como a graça dele nos basta em qualquer circunstância. Mas quantas vezes nós lembramos disso de forma clara, não importando a situação? Segundo a Coríntios 12, versos 9 e 10, diz Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Na estrada, temos muitas dificuldades, o caminho é difícil, e ele já avisou isso para todos nós. Eu mesma passei por momentos de desânimo, de muitas lutas, sentimentos de desvalorização e de falta de entendimento quanto ao lugar onde eu deveria estar ou onde eu queria chegar. A chave para eu mudar tudo isso e voltar a ter paz no meu coração foi voltar a olhar para Jesus. Quando estamos com a mente cheia, geralmente não conseguimos prestar atenção naquilo que importa, que é a lembrança do amor de Cristo por nós. Um amor sublime, misericordioso, doador e protetor. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Cânticos 8, verso 7 Mas espere, ele não é protetor como um abrigo subterrâneo com uma redoma de vidro. Quando vamos para a praia ou algum lugar onde podemos nos queimar com o sol, passamos um protetor, certo? Esse protetor não impede que os raios do sol cheguem até nossa pele, mas previne contra insolação, doenças de pele, entre outros perigos como queimaduras fortes. Deus é esse protetor. Você passa por tribulações, os raios do sol chegam até você. Mas você não é abalado e pode desfrutar da vida, ou nesse caso do sol, de forma a aproveitar cada passo em segurança, confiando na proteção do pai. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versos 26 e 27 Nem se atemorize Por muito tempo eu me perguntei, se Deus em alguns versículos diz que eu preciso ter temor, por que em outros ele pede para que eu não me atemorize? Como em Eclesiastes 12, verso 13 Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Devemos ter medo de Deus? O que a Bíblia quer dizer quando fala sobre o temor a Deus? O que seria esse temor? Em alguns versículos do Antigo Testamento, o povo de Israel demonstrou medo do poder tão grande de Deus. De fato, pensar sobre a grandeza e a soberania dele pode gerar medo. Infelizmente, alguns têm medo de Deus, por pensar que ele é alguém que apenas castiga e faz tudo e todos sofrerem. De acordo com a psicologia, o medo é uma reação involuntária e natural, que está associada ao instinto de sobrevivência. O medo está relacionado com a autopreservação, ou seja, uma ação ou reação para conservar a própria existência. Mas nós não devemos ter medo de Deus, porque só faríamos as coisas com a mentalidade de nos proteger, não considerando o amor a ele. É aí que entra o temor e a diferença dele em relação ao medo. Através de várias passagens bíblicas, a Bíblia nos mostra que devemos temer a Deus e nos explica o que é o temor. Temer a Deus é ter reverência e zelo pelo que é dele. O temor a Deus não deve nos levar a uma posição de medo, de nos atemorizarmos, mas sim a uma posição de amor e reverência, de respeito. Ao entendermos quem Deus é, devemos nos prostrar em reverência e fazer a vontade dele, pois o amamos, e entendemos que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11 Pai, obrigada por essa noite de descanso e repouso na tua palavra. Permita-nos conhecer mais a ti e compreender o seu poder e tua forte mão. Não para que nos atemorizemos e tenhamos medo de quem o Senhor é, mas para que em tudo tenhamos reverência e respeito por ti e por tudo que já fizestes. Venha sobre essa noite e inunde de amor a casa de cada filho teu que me escuta agora. Que sejam derramadas curas, curas espirituais, financeiras, ministeriais, curas sobre relacionamentos e sonhos. Que o Senhor limpe os corações e as almas e as encha de esperança pelo amanhã. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Inspire lentamente. Expire devagar. Continue relaxando todos os seus músculos e esvaziando sua mente de qualquer preocupação e ruído que venha tirar sua atenção da palavra do Pai. Ele quer falar com você. Chame-o para mais perto. Que ele sussurra aos seus ouvidos doces palavras de vida em abundância. Não precisamos ter medo de Deus, pois Ele nos ama, quer nosso bem, e tem o melhor para nós. Porém, o respeito e o zelo pelas coisas do Senhor devem estarem enraizados em nossa mente e nosso coração para não pecarmos contra Ele. Se temermos a Deus de verdade, entraremos em um relacionamento de amor profundo com Ele. Isso nos levará a seguir o caminho correto e vivermos uma vida de acordo com seus planos. Deus é um Pai de amor e esse amor está sendo derramado sobre você nessa noite. Permita que Ele esteja presente e deseje com todo o seu coração uma proximidade cada vez maior a Ele. Enquanto a presença desse grandioso Deus enche sua casa, vou ler mais algumas passagens bíblicas para abençoar sua vida. Continue relaxando. João 14 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tem desvisto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele. E faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisteis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvisteis que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos. Vamo-nos daqui. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua praveza, Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou seu Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 55 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa, e faço ruído pelo clamor do inimigo, e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte cairão sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó quem me dera asas, como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. A apressar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite, acercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca não eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembanhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue, de fraude, não viveram metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe em ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles quem ouve. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra, e tornem a vir à tarde. E deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos. Porque Deus é a minha defesa, e o Deus da minha misericórdia. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará a ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra. Calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 115 Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem. Assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor. Tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais. A vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor. Nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor. Desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 119. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvartiei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios, declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste ásperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram, e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me, segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me, segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis. E não me envergonharei, e recriar-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor, com todo o meu coração. Tenha piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite, me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crino os teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem, alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia, Quando me consolarás tu, pois estou como o odre na fumaça? Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra. Mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me. Segundo a tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações. Porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem. Mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição. Mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mal, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não me deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo. Dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim, iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz-lhe resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. E os de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, os retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Para meditar na tua palavra, ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor. E todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu o fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vive e fica-me, segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vive e fica-me, segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. Mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que haja um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos. Porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra. Pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu prazer. Viva a minha alma, e louva-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 146 Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar, e tudo quanto há neles. E o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos. O que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva. Mas também transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmo 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Saro os quebrantados de coração, salvo os quebrantados de coração. E lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas. Chama-as a todas, pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor. E de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens. O que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compras nas pernas dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos. E da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã. Esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jericó, os seus estatutos e os seus juízos, a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louva, ó Senhor. Salmo 148 Louva, ó Senhor. Louva, ó Senhor. Desde os céus. Louva, ó nas alturas. Louva, ó todos os seus anjos. Louva, ó todos os seus exércitos. Louva, ó sol e lua. Louva, ó todas as estrelas luzentes. Louva, ó céus dos céus. E as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente e para sempre. E lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louva, ó Senhor. Desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva. Neve e vapores. E vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros. Árvores frutíferas e todos os cedros. As feras e todos os gados. Répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos. Príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças. Velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos. Dos filhos de Israel. Um povo que lhe é chegado. Louvai, ó Senhor. Salmos 149. Louvai, ó Senhor. Cantai, ó Senhor, um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. E espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios. E darem repreensão aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias. E os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai, ó Senhor. Salmos 150. Louvai, ó Senhor. Louvai, ó Deus, no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombetas. Louvai-o com o saltério e a arpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos antisonantes. Tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Olá, sejam bem-vindos nesta noite a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Espírito Santo. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos. Nos siga também em nosso perfil do Instagram, arroba menterenovada.app, para ter acesso a conteúdos semanais sobre a palavra. Encontre um lugar confortável para repousar e ouvir este áudio em volume suave. Mantenha as luzes apagadas e se permita relaxar completamente nos braços do Pai. Ele te presenteou com esse momento de descanso após um longo dia cheio de preocupações. Não se preocupe com nada agora. Permita-o esvaziar sua mente e se fazer presente nesta noite. Convide-o para estar aqui com você e relaxe. Cristo é tudo o que precisamos. Claro que você já ouviu isso. A Bíblia mesmo repete diversas vezes como a graça dEle nos basta em qualquer circunstância. Mas quantas vezes nós lembramos disso de forma clara, não importando a situação? 2 Coríntios 12, versos 9 e 10 diz Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Na estrada, temos muitas dificuldades, o caminho é difícil, e Ele já avisou isso para todos nós. Eu mesma passei por momentos de desânimo, de muitas lutas, sentimentos de desvalorização e de falta de entendimento quanto ao lugar onde eu deveria estar ou onde eu queria chegar. A chave para eu mudar tudo isso e voltar a ter paz no meu coração foi voltar a olhar para Jesus. Quando estamos com a mente cheia, geralmente não conseguimos prestar atenção naquilo que importa, que é a lembrança do amor de Cristo por nós. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Mas espere, ele não é protetor como um abrigo subterrâneo com uma redoma de vidro. Quando vamos para a praia ou algum lugar onde podemos nos queimar com o sol, passamos um protetor, certo? Esse protetor não impede que os raios do sol cheguem até nossa pele, mas previne contra insolação, doenças de pele, entre outros perigos como queimaduras fortes. Deus é esse protetor. Você passa por tribulações, os raios do sol chegam até você. Mas você não é abalado e pode desfrutar da vida, ou nesse caso do sol, de forma a aproveitar cada passo em segurança, confiando na proteção do Pai. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versos 26 e 27 Nem se atemorize. Por muito tempo eu me perguntei, se Deus em alguns versículos diz que eu preciso ter temor, por que em outros ele pede para que eu não me atemorize? Como em Eclesiastes 12, verso 13 Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Devemos ter medo de Deus? O que a Bíblia quer dizer quando fala sobre o temor a Deus? O que seria esse temor? Em alguns versículos do Antigo Testamento, o povo de Israel demonstrou medo do poder tão grande de Deus. De fato, pensar sobre a grandeza e a soberania dele pode gerar medo. De acordo com a psicologia, o medo é uma reação involuntária e natural que está associada ao instinto de sobrevivência. O medo está relacionado com a autopreservação, ou seja, uma ação ou reação para conservar a própria existência. Mas nós não devemos ter medo de Deus, porque só faríamos as coisas com a mentalidade de nos proteger, não considerando o amor a Ele. É aí que entra o temor e a diferença dele em relação ao medo. Através de várias passagens bíblicas, a Bíblia nos mostra que devemos temer a Deus e nos explica o que é o temor. Temer a Deus é ter reverência e zelo pelo que é dEle. O temor a Deus não deve nos levar a uma posição de medo, de nos atemorizarmos, mas sim a uma posição de amor e reverência, de respeito. Ao entendermos quem Deus é, devemos nos prostrar em reverência e fazer a vontade dEle, pois o amamos e entendemos que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Pai, obrigada por essa noite de descanso e repouso na tua palavra. Permita-nos conhecer mais a ti e compreender o seu poder e tua forte mão. Não para que nos atemorizemos e tenhamos medo de quem o Senhor é, mas para que em tudo tenhamos reverência e respeito por ti e por tudo que já fizestes. Venha sobre essa noite e inunde de amor a casa de cada filho teu, que me escuta agora, que sejam derramadas curas, curas espirituais, financeiras, ministeriais, curas sobre relacionamentos e sonhos, que o Senhor limpe os corações e as almas e as encha de esperança pelo amanhã. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Inspire lentamente. Expire devagar. Continue relaxando todos os seus músculos e esvaziando sua mente de qualquer preocupação e ruído que venha tirar sua atenção da palavra do Pai. Ele quer falar com você. Chame-o para mais perto. Que ele sussurra aos seus ouvidos doces palavras de vida em abundância. Não precisamos ter medo de Deus, pois Ele nos ama, quer nosso bem e tem o melhor para nós. Porém, o respeito e o zelo pelas coisas do Senhor devem estarem enraizados em nossa mente e nosso coração para não pecarmos contra Ele. Se temermos a Deus de verdade, entraremos em um relacionamento de amor profundo com Ele. Isso nos levará a seguir o caminho correto e vivermos uma vida de acordo com seus planos. Deus é um Pai de amor e esse amor está sendo derramado sobre você nessa noite. Permita que Ele esteja presente e deseje com todo o seu coração uma proximidade cada vez maior a Ele. Enquanto a presença desse grandioso Deus enche sua casa, vou ler mais algumas passagens bíblicas para abençoar sua vida. Continue relaxando. João 14 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejas vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tem desvisto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedir, diz, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir, diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisteis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvisteis que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe, deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua praveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou seu Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 55 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa, e faço ruído pelo clamor do inimigo, e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte cairão sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas, como de pomba, então voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. A apressar-me ia a escapar da fúria do vento, e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite, acercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado, nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca não eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembanhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viveram metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que põe em ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles quem ouve. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra e tornem a vir a tarde e deem enganidos como cães e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra, calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 115 Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvartiei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste ásperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram, e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me, segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recriar-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor, com todo o meu coração. Tenha piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite, me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Companheiro, sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crino os teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. E engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem, alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia, Quando me consolarás tu, pois estou como um odre na fumaça? Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Ajuda-me! Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me, segundo a tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mal, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não me deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo. Dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim, iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz-lhe resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, os retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei. Salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite, e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Para meditar na tua palavra, ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu o fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleitei a minha causa e livra-me. Vive e fica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vive e fica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que haja um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não atropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos. Porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento, conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu prazer. Viva a minha alma, e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 146 Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos. O que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas também transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Salmo 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, salva os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo nem se compraz nas pernas dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza, o que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jericó, os seus estatutos e os seus juízos, a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação e quanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai, ó Senhor. Salmo 148 Louvai, ó Senhor. Louvai, ó Senhor, desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai, os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente e para sempre e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai, ó Senhor, desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai, ó Senhor. Salmos 149 Louvai, ó Senhor, cantai, ó Senhor, um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Salmo 150 Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Olá, sejam bem-vindos nesta noite a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Espírito Santo. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos. Nos siga também em nosso perfil do Instagram, arroba menterenovada.app para ter acesso a conteúdos semanais sobre a palavra. Encontre um lugar confortável para repousar e ouvir este áudio em volume suave. Mantenha as luzes apagadas e se permita relaxar completamente nos braços do pai. Ele te presenteou com esse momento de descanso após um longo dia cheio de preocupações. Não se preocupe com nada agora. Permita-o esvaziar sua mente e se fazer presente nesta noite. Convide-o para estar aqui com você. E relaxe. Cristo é tudo o que precisamos. Claro que você já ouviu isso. A Bíblia mesmo repete diversas vezes como a graça dele nos basta em qualquer circunstância. Mas quantas vezes nós lembramos disso de forma clara, não importando a situação? 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, diz Mas ele me disse Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Na estrada, temos muitas dificuldades. O caminho é difícil. E ele já avisou isso para todos nós. Eu mesma passei por momentos de desânimo, de muitas lutas, sentimentos de desvalorização e de falta de entendimento quanto ao lugar onde eu deveria estar ou onde eu queria chegar. A chave para eu mudar tudo isso e voltar a ter paz no meu coração foi voltar a olhar para Jesus. Quando estamos com a mente cheia, geralmente não conseguimos prestar atenção naquilo que importa, que é a lembrança do amor de Cristo por nós. Um amor sublime, misericordioso, doador e protetor. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Cânticos 8, verso 7 Mas espere, ele não é protetor como um abrigo subterrâneo como a redoma de vidro. Quando vamos para a praia ou algum lugar onde podemos nos queimar com o sol, passamos um protetor, certo? Esse protetor não impede que os raios do sol cheguem até nossa pele, mas previne contra insolação, doenças de pele, entre outros perigos como queimaduras fortes. Deus é esse protetor. Você passa por tribulações, os raios do sol chegam até você, mas você não é abalado e pode desfrutar da vida, ou nesse caso do sol, de forma a aproveitar cada passo em segurança, confiando na proteção do Pai. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versos 26 e 27 Nem se atemorize Por muito tempo eu me perguntei, se Deus em alguns versículos diz que eu preciso ter temor, por que em outros ele pede para que eu não me atemorize? Como em Eclesiastes 12, verso 13 Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Devemos ter medo de Deus? O que a Bíblia quer dizer quando fala sobre o temor a Deus? O que seria esse temor? Em alguns versículos do Antigo Testamento, o povo de Israel demonstrou medo do poder tão grande de Deus. De fato, pensar sobre a grandeza e a soberania dele pode gerar medo. Infelizmente, alguns têm medo de Deus por pensar que ele é alguém que apenas castiga e faz tudo e todos sofrerem. De acordo com a psicologia, o medo é uma reação involuntária e natural que está associada ao instinto de sobrevivência. O medo está relacionado com a autopreservação, ou seja, uma ação ou reação para conservar a própria existência. Mas nós não devemos ter medo de Deus, porque só faríamos as coisas com a mentalidade de nos proteger, não considerando o amor a Ele. É aí que entra o temor e a diferença dele em relação ao medo. Através de várias passagens bíblicas, a Bíblia nos mostra que devemos temer a Deus e nos explica o que é o temor. Temer a Deus é ter reverência e zelo pelo que é dEle. O temor a Deus não deve nos levar a uma posição de medo, de nos atemorizarmos, mas sim a uma posição de amor e reverência, de respeito. Ao entendermos quem Deus é, devemos nos prostrar em reverência e fazer a vontade dEle, pois o amamos e entendemos que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Guardei no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Salmo 119, verso 11 Pai, obrigada por essa noite de descanso e repouso na Tua palavra. Permita-nos conhecer mais a Ti e compreender o Seu poder e Tua forte mão. Não para que nos atemorizemos e tenhamos medo de quem o Senhor é, mas para que em tudo tenhamos reverência e respeito por Ti e por tudo que já fizestes. Venha sobre essa noite e inunde de amor a casa de cada filho Teu que me escuta agora. Que sejam derramadas curas, curas espirituais, financeiras, ministeriais, curas sobre relacionamentos e sonhos. Que o Senhor limpe os corações e as almas e as encha de esperança pelo amanhã. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Inspire lentamente. Expire devagar. Continue relaxando todos os seus músculos e esvaziando sua mente de qualquer preocupação e ruído que venha tirar sua atenção da palavra do Pai. Ele quer falar com você. Chame-o para mais perto. Que Ele sussurra aos seus ouvidos doces palavras de vida em abundância. Não precisamos ter medo de Deus, pois Ele nos ama, quer nosso bem e tem o melhor para nós. Porém, o respeito e o zelo pelas coisas do Senhor devem estarem enraizados em nossa mente e nosso coração para não pecarmos contra Ele. Se temermos a Deus de verdade, entraremos em um relacionamento de amor profundo com Ele. Isso nos levará a seguir o caminho correto e vivermos uma vida de acordo com seus planos. Deus é um Pai de amor e esse amor está sendo derramado sobre você nessa noite. Permita que Ele esteja presente e deseje com todo o seu coração uma proximidade cada vez maior a Ele. Enquanto a presença desse grandioso Deus enche sua casa, vou ler mais algumas passagens bíblicas para abençoar sua vida. Continue relaxando. João 14 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejas vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerieis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tem desvisto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. e tudo o quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisteis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvisteis que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o Príncipe, deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua praveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou seu Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 55 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa, e faço ruído pelo clamor do inimigo, e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte cairão sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas, como de pomba, então voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. A apressar-me ia, a escapar da fúria do vento, e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite, a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano, não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado, nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca não eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembanhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles. Que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe em ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles quem ouve. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra e tornem a vir à tarde. E deem ganidos como cães e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia, a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará a ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra, calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 115 Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes, os que os fazem. Assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor. Tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais. A vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvartiei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios, declarei todos os juízos da tua boca. Foguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste ásperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram, e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me, segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos. E não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recriar-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei. E meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor, com todo o meu coração. Tenha piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite, me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Companheiro, sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crino os teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem, alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia, Quando me consolarás tu, pois estou como um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Deus, quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me, segundo a tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. desviei os meus pés de todo o caminho mal, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não me deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo. Dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz-lhe resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. E os de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, os retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Para meditar na tua palavra, ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu o fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vive e fica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vive e fica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vive e fica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que haja um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não a tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente, tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 146 Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas também transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmo 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, saros quebrantados de coração, salvo os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens. O que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo nem se compras nas pernas dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra Jericó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação e quanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai ao Senhor. Salmo 148 Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente e para sempre e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Salmos 149 Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei, louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito, Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Salmo 150 Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antisonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Olá, sejam bem-vindos nesta noite a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Espírito Santo. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada disponível nas lojas de aplicativos. Nos siga também em nosso perfil do Instagram arroba menterenovada.app para ter acesso a conteúdos semanais sobre a palavra. Encontre um lugar confortável para repousar e ouvir este áudio em volume suave. Mantenha as luzes apagadas e se permita relaxar completamente nos braços do pai. Ele te presenteou com esse momento de descanso após um longo dia cheio de preocupações. Não se preocupe com nada agora. Permita-o esvaziar sua mente e se fazer presente nesta noite com o vídeo para estar aqui com você e relaxe. Cristo é tudo o que precisamos. Claro que você já ouviu isso. A Bíblia mesmo repete diversas vezes como a graça dele nos basta em qualquer circunstância. Mas quantas vezes nós lembramos disso de forma clara não importando a situação? 2 Coríntios 12 versos 9 e 10 diz Mas ele me disse minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte. Na estrada temos muitas dificuldades mas o caminho é difícil e ele já avisou isso para todos nós. Eu mesma passei por momentos de desânimo de muitas lutas sentimentos de desvalorização e de falta de entendimento quanto ao lugar onde eu deveria estar ou onde eu queria chegar. A chave para eu mudar tudo isso e voltar a ter paz no meu coração foi voltar a olhar para Jesus. quando estamos com a mente cheia geralmente não conseguimos prestar atenção naquilo que importa que é a lembrança do amor de Cristo por nós um amor sublime misericordioso doador e protetor as muitas águas não podem apagar este amor nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor certamente o desprezariam mas espere ele não é protetor como um abrigo subterrâneo como uma redoma de vidro quando vamos para a praia ou algum lugar onde podemos nos queimar com o sol passamos um protetor certo? esse protetor não impede que os raios do sol cheguem até nossa pele mas previne contra insolação doenças de pele entre outros perigos como queimaduras fortes Deus é esse protetor você passa por tribulações os raios do sol chegam até você mas você não é abalado e pode desfrutar da vida ou nesse caso do sol de forma a aproveitar cada passo em segurança confiando na proteção do pai mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize João 14 versos 26 e 27 nem se atemorize por muito tempo eu me perguntei se Deus em alguns versículos diz que eu preciso ter temor por que em outros ele pede para que eu não me atemorize como em Eclesiastes 12 verso 13 agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus e guarde os seus mandamentos pois isso é o essencial para o homem devemos ter medo de Deus o que a bíblia quer dizer quando fala sobre o temor a Deus o que seria esse temor em alguns versículos do antigo testamento o povo de Israel demonstrou medo do poder tão grande de Deus de fato pensar sobre a grandeza e a soberania dele pode gerar medo infelizmente alguns tem medo de Deus por pensar que ele é alguém que apenas castiga e faz tudo e todos sofrerem de acordo com a psicologia o medo é uma reação involuntária e natural que está associada ao instinto de sobrevivência o medo está relacionado com a autopreservação ou seja uma ação ou reação para conservar a própria existência mas nós não devemos ter medo de Deus porque só faríamos as coisas com a mentalidade de nos proteger não considerando o amor a ele é aí que entra o temor e a diferença dele em relação ao medo através de várias passagens bíblicas a bíblia nos mostra que devemos temer a Deus e nos explica o que é o temor temer a Deus é ter reverência e zelo pelo que é dele o temor a Deus não deve nos levar a uma posição de medo de nos atemorizarmos mas sim a uma posição de amor e reverência de respeito ao entendermos quem Deus é devemos nos prostrar em reverência e fazer a vontade dele pois o amamos e entendemos que sua vontade é boa perfeita e agradável guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti salmo 119 verso 11 pai obrigada por essa noite de descanso e repouso na tua palavra permita-nos conhecer mais a ti e compreender o seu poder e tua forte mão não para que nos atemorizemos e tenhamos medo de quem o Senhor é mas para que em tudo tenhamos reverência e respeito por ti e por tudo que já fizestes venha sobre essa noite e inunde de amor a casa de cada filho teu que me escuta agora que sejam derramadas curas curas espirituais financeiras ministeriais curas sobre relacionamentos e sonhos que o Senhor limpe os corações e as almas e as encha de esperança pelo amanhã é no nome de Jesus que eu oro amém inspire lentamente expire devagar continue relaxando todos os seus músculos e esvaziando sua mente de qualquer preocupação e ruído que venha tirar sua atenção da palavra do Pai ele quer falar com você chame-o para mais perto que ele sussurra aos seus ouvidos doces palavras de vida em abundância não precisamos ter medo de Deus pois ele nos ama quer nosso bem e tem o melhor para nós porém o respeito e o zelo pelas coisas do Senhor devem estarem enraizados em nossa mente e nosso coração para não pecarmos contra ele se temermos a Deus de verdade entraremos em um relacionamento de amor profundo com ele isso nos levará a seguir o caminho correto e vivermos uma vida de acordo com seus planos Deus é um Pai de amor e esse amor está sendo derramado sobre você nessa noite permita que ele esteja presente e deseje com todo seu coração uma proximidade cada vez maior a ele enquanto a presença desse grandioso Deus enche sua casa vou ler mais algumas passagens bíblicas para abençoar sua vida continue relaxando João 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejas vós também mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho disse-lhe Tomé Senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho disse-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim se vós me conhecesseis a mim também conhecerieis a meu pai e já desde agora o conheceis e o tem desvisto disse-lhe Felipe Senhor mostra-nos o pai o que nos basta disse-lhe Jesus estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido Felipe quem me vê a mim vê o pai e como dizes tu mostra-nos o pai não cres tu que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras crede em mim que estou no pai e o pai em mim crede -me ao menos por causa das mesmas obras na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará piores do que estas porque eu vou para o meu pai e tudo quanto pedir diz em meu nome eu o farei para que o pai seja glorificado no filho se pedir diz alguma coisa em meu nome eu o farei se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós os conheceis porque habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não o escariotes senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouviste não é minha mas do pai que me enviou tenho vos dito isto estando convosco mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouvisteis que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultaríeis porque eu disse vou para o pai porque meu pai é maior do que eu eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço como o pai me mandou levantai vos vamos nos daqui salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua praveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já a romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra que quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai vos e sabei que eu sou seu Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio salmos 55 inclina ó Deus os teus ouvidos a minha oração e não te escondas da minha súplica atende me ouve me lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu assim eu disse ó quem me dera asas como de pomba então voaria e estaria em descanso eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto apressar me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade despedaça senhor e divide as suas línguas pois tenho visto violência e contenda na cidade de dia e de noite acercam sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela maldade há dentro dela astúcia e engano não se apartam das suas ruas pois não era um inimigo que me afrontava então eu que se engrandecia contra mim porque dele me teria escondido mas eras tu homem meu igual meu guia e meu íntimo amigo consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus a morte os assalte e vivos desçam ao inferno porque há maldade nas suas habitações e no meio deles eu porém invocarei a Deus e o meio dia orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim pois havia muitos comigo Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade porque não há neles nenhuma mudança e portanto não temem a Deus tal homem pôs as suas mãos naqueles que tem paz com ele quebrou a sua boca eram mais macias do que a manteiga mas havia guerra no seu coração as suas palavras eram mais brandas do que o azeite contudo eram espadas desembanhadas lança o teu cuidado sobre o senhor e ele te susterá não permitirá jamais que o justo seja abalado mas tu ó Deus os farás descer ao poço da perdição homens de sangue de fraude não viveram metade dos seus dias mas eu em ti confiarei salmo 59 livra-me meu Deus dos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põe enciladas a minha alma os fortes se ajuntam contra mim não por transgressão minha ou por pecado meu ó senhor eles correm e se desperta para me ajudares e olha tu pois ó senhor deus dos exércitos deus deus israel desperta para visitares todos os gentios não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade voltam a tarde dão ganidos como cães e rodeiam a cidade eis que eles dão gritos com as suas bocas espadas estão nos seus lábios porque dizem mas tu senhor te rirás deles zombarás de todos os gentios por causa da sua força eu te aguardarei pois deus é a minha alta defesa o deus da minha misericórdia virá ao meu encontro deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos não os mates para que o meu povo não se esqueça espalha os pelo teu poder e abate os ó senhor nosso escudo pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam consome os na tua indignação consome os para que não existam e para que saibam que Deus reinem Jacó até aos fins da terra e tornem a vir a tarde e deem ganidos como cães e cerquem a cidade vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia por quanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia a ti ó fortaleza minha cantarei salmos porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia salmos 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez chegará a ti somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 115 não a nós senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade da tua verdade porque dirão os gentios onde está o seu Deus mas o nosso Deus está nos céus fez tudo que lhe agradou os ídolos deles são prata e ouro obras das mãos dos homens tem boca mas não falam olhos tem mas não veem tem ouvidos mas não ouvem narizes tem mas não cheiram tem mãos mas não apalpam pés tem mas não andam nem som algum sai da sua garganta a eles se tornem semelhantes os que os fazem assim como todos os que neles confiam Israel confia no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo casa de Arão confia no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo vós os que temeis ao Senhor confiai no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo o Senhor se lembrou de nós ele nos abençoará abençoará a casa de Israel abençoará a casa de Arão abençoará os que temem ao Senhor tanto pequenos como grandes o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra os céus são os céus do Senhor mas a terra a deu aos filhos dos homens os mortos não louvam ao Senhor nem os que descem ao silêncio mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre louvai ao Senhor Salmo 119 bem aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor bem aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvartiei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando o conforme a tua palavra com todo meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti bendito és tu ó senhor ensina teus teus me lábios declara todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não esconda de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina me os teus estatutos faz me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la ei de todo meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei que responder ao que me afronta pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei os teus estatutos tem sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apreciei me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos a terra ó senhor está cheia da tua benignidade ensina me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo senhor segundo a tua palavra ensina me bom juízo e ciência pois crino os teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa aliso o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é minha delícia confundam se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece a minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entre mentes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me fará justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda-me quase que me tem consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica-me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva-me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas minhas mãos todavia não me esqueço da tua lei os ímpios me armaram laço contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio o meu escudo espero na tua palavra apartai-vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não me deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá minha inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operares ó senhor pois eles têm quebrantado tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda maravilhosos são os teus testemunhos portanto a minha alma os guarda a entrada das tuas palavras da luz da entendimento aos simples abri a minha boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina me os teus estatutos e os de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor os retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sol e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderam de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna da minha inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta me senhor e guardarei os teus estatutos a noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve a minha voz segundo a tua benignidade vive fica me ó senhor segundo teu juízo aproximam se os que se dão a maus tratos afastam se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus para sempre olha para minha aflição e livra me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra me vive fica me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vive fica me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligi porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vive fica me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que haja um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não atropeço senhor tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tenho observado os teus testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá a minha entendimento conforme a tua palavra chegue a minha súplica perante a tua face livra me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha tua mão socorrer me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é o meu prazer viva minha alma e louvar te ajudem me os teus juízos desgarrei me como a ovelha perdida busco o teu servo pois não me vai ao senhor ó minha alma louva ao senhor louvarei ao senhor durante a minha vida cantarei louvores ao meu deus enquanto eu for vivo não confieis em príncipes nem em filho de homem em quem não há salvação sai-lhe o espírito volta para a terra naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos bem aventurado aquele que tem o de Jacó por seu auxílio e Deus o que fez os céus e a terra o mar e tudo quanto há neles e o que guarda a verdade para sempre o que faz justiça aos oprimidos o que dá pão aos famintos o senhor solta os encarcerados o senhor abre os olhos aos cegos o senhor levanta os abatidos o senhor ama os justos o senhor guarda os estrangeiros sustém o órfão e a viúva mas também transtorna o caminho dos ímpios o senhor reinará eternamente o teu deus ó cião de geração em geração louvai ao senhor salmos 147 louvai ao senhor porque é bom cantar louvores ao nosso deus porque é agradável decoroso ao louvor o senhor edifica Jerusalém congrega os dispersos de Israel saros quebrantados de coração salvos quebrantados de coração e lisata as suas feridas conta o número das estrelas chama-as a todas pelos seus nomes grande é o nosso senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito o senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra cantai ao senhor em ação de graças cantai louvores ao nosso deus sobre a harpa ele é o que cobre o céu de nuvens o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam não se deleita na força do cavalo nem se compras nas pernas dos homens o senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia louva ó Jerusalém ao Senhor louva ó Sião ao teu Deus porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas abençoa os teus filhos dentro de ti ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta o que envia o seu mandamento a terra a sua palavra corre velozmente o que dá neve como lã esparge a geada como cinza o que lança o seu gelo em pedaços quem pode resistir ao seu frio manda sua palavra e os faz derreter faz soprar o vento e correm as águas mostra sua palavra Jericó os seus estatutos e os seus juízos a Israel não fez assim a nenhuma outra nação e quanto aos seus juízos não os conhecem louvai ao Senhor Salmo 148 louvai desde os céus louvai nas alturas louvai todos os seus anjos louvai todos os seus exércitos louvai sol e lua louvai todas as estrelas luzentes louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus louvem o nome do Senhor pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente para sempre e lhes deu um decreto que não ultrapassarão louvai ao Senhor desde a terra vós baleias e todos os abismos fogo e saraiva neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra montes e todos os outeiros árvores frutíferas e todos os cedros as feras e todos os gados répteis e aves voadoras reis da terra e todos os povos príncipes e todos os velhos e crianças louvem o nome do Senhor pois só o seu nome é exaltado a sua glória está sobre a terra e o céu ele também exalta o poder do seu povo o louvor de todos os santos dos filhos de Israel um povo que lhe é chegado louvai ao Senhor Salmos 149 louvai ao Senhor cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos alegre-se Israel naquele que o fez regozijem-se os filhos de Sião no seu rei louvem o seu nome com danças cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa porque o Senhor se agrada do seu povo ornará os mansos com a salvação exultem os santos na glória alegrem-se nas suas camas estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro para fazerem neles o juízo escrito esta será a honra de todos os seus santos louvai ao Senhor Salmo 150 louvai ao Senhor louvai a Deus no seu santuário louvai no firmamento do seu poder louvai pelos seus atos poderosos louvai conforme a excelência da sua grandeza louvai com o som de trombetas louvai com o saltério e a harpa louvai com tamborim e a dança louvai com instrumentos de cordas e com órgãos louvai com símbolos sonoros louvai com símbolos antisonantes tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor louvai ao Senhor Olá sejam bem-vindos nesta noite a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Espírito Santo para mais meditações como essa baixe o app mente renovada disponível nas lojas de aplicativos nos siga também em nosso perfil do Instagram arroba menterenovada ponto app para ter acesso a conteúdos semanais sobre a palavra encontre um lugar confortável para repousar e ouvir este áudio em volume suave mantém mantém as luzes apagadas e se permita relaxar completamente nos braços do pai ele te presenteou com esse momento de descanso após um longo dia cheio de preocupações não se preocupe com nada agora permita o esvaziar sua mente e se fazer presente nessa noite convide para estar aqui com você e relaxe Cristo é tudo o que precisamos claro que você já ouviu isso a bíblia mesmo repete diversas vezes como a graça dele nos basta em qualquer circunstância mas quantas vezes nós lembramos disso de forma clara não importando a situação 2 Coríntios 12 9 10 diz mas ele me disse minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim por isso por amor de Cristo regozijo me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte na estrada temos muitas dificuldades o caminho é difícil e ele já avisou isso para todos nós eu mesma passei por momentos de desânimo de muitas lutas sentimentos de desvalorização e de falta de entendimento quanto ao lugar onde eu deveria estar ou onde eu queria chegar a chave para eu mudar tudo isso e voltar a ter paz no meu coração foi voltar a olhar para Jesus quando estamos com a mente cheia geralmente não conseguimos prestar atenção naquilo que importa que é a lembrança do amor de Cristo por nós um amor sublime misericordioso doador e protetor as muitas águas não podem apagar este amor nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor certamente o desprezariam cânticos 8 verso 7 mas espere ele não é protetor como um abrigo subterrâneo como uma redoma de vidro quando vamos para praia ou algum lugar onde podemos nos queimar com sol passamos um protetor certo esse protetor não impede que os raios do sol cheguem até nossa pele mas previne contra insolação doenças de pele entre outros perigos como queimaduras fortes Deus é esse protetor você passa por tribulações os raios do sol chegam até você mas você não é abalado e pode desfrutar da vida ou nesse caso do sol de forma a aproveitar cada passo em segurança confiando na proteção do pai mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito deixo vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize por muito tempo eu me perguntei se Deus em alguns versículos diz que eu preciso ter temor porque em outros ele pede para que eu não me atemorize como em Eclesiastes 12 verso 13 agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus e guarde os seus mandamentos pois isso é o essencial para o homem devemos ter medo de Deus o que a bíblia quer dizer quando fala sobre o temor a Deus o que seria esse temor em alguns versículos do antigo testamento o povo de Israel demonstrou medo do poder tão grande de Deus de fato pensar sobre a grandeza e a soberania dele pode gerar medo infelizmente alguns tem medo de Deus por pensar que ele é alguém que apenas castiga e faz tudo e todos sofrerem de acordo com a psicologia o medo é uma reação involuntária e natural que está associada ao instinto de sobrevivência o medo está relacionado com a auto preservação ou seja uma ação ou reação para conservar a própria existência mas nós não devemos ter medo de Deus porque só faríamos as coisas com a mentalidade de nos proteger não considerando amor a ele é aí que entra o temor e a diferença dele em relação ao medo através de várias passagens bíblicas a bíblia nos mostra que devemos temer a Deus e nos explica o que é o temor temer a Deus é ter reverência e zelo pelo que é dele o temor a Deus não deve nos levar a uma posição de medo de nos atemorizarmos mas sim a uma posição de amor e reverência de respeito ao entendermos quem Deus é devemos nos prostrar em reverência e fazer a vontade dele pois o amamos e entendemos que sua vontade é boa perfeita e agradável guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti salmo 119 verso 11 pai obrigada por essa noite de descanso e repouso na tua palavra permita-nos conhecer mais a ti e compreender o seu poder e tua forte mão não para que nos atemorizemos e tenhamos medo de quem o senhor é mas para que em tudo tenhamos reverência e respeito por ti e por tudo que já fizestes venha sobre essa noite inunde de amor a casa de cada filho teu que me escuta agora que sejam derramadas curas curas espirituais financeiras ministeriais cura sobre relacionamentos e sonhos que o senhor limpe os corações e as almas e as encha de esperança pelo amanhã é no nome de jesus que eu oro amém inspire lentamente expire devagar continue relaxando todos os seus músculos e esvaziando sua mente de qualquer preocupação e ruído que venha tirar sua atenção da palavra do pai ele quer falar com você chame-o para mais perto que ele sussurra aos seus ouvidos doces palavras de vida em abundância não precisamos ter medo de deus pois ele nos ama quer nosso bem e tem o melhor para nós porém o respeito e o zelo pelas coisas do senhor devem estarem enraizados em nossa mente e nosso coração para não pecarmos contra ele se temermos a deus de verdade entraremos em um relacionamento de amor profundo com ele isso nos levará a seguir o caminho correto e vivermos uma vida de acordo com seus planos deus é um pai de amor e esse amor está sendo derramado sobre você nessa noite permita que ele esteja presente e deseje com todo o seu coração uma proximidade cada vez maior a ele enquanto a presença desse grandioso deus enche sua casa vou ler mais algumas passagens bíblicas para abençoar sua vida continue relaxando João 14 não se turbe o vosso coração credes em deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou-lo teria dito vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejas vós também mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho disse-lhe Tomé Senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho disse-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim se vós me conhecesseis a mim também conheceríeis a meu pai e já desde agora o conheceis e o tem desvisto disse-lhe Felipe Senhor mostra-nos o pai o que nos basta disse-lhe Jesus estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido Felipe quem me vê a mim vê o pai e como dizes tu mostra-nos o pai não crees tu que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras crede em mim que estou no pai e o pai em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu pai e tudo quanto pedir diz em meu nome eu o farei para que o pai seja glorificado no filho se pedir diz alguma coisa em meu nome eu o farei se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós os conheceis porque habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não o escariotes senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouvisteis não é minha mas do pai que me enviou tenho-vos dito isto estando convosco mas aquele consolador o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouvisteis que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultaríeis porque eu disse vou para o pai porque meu pai é maior do que eu eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço como o pai me mandou levantai-vos vamos-nos daqui Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua praveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajuda já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio salmos 55 inclina ó Deus os teus ouvidos a minha oração e não te escondas da minha súplica atende-me e ouve-me lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte cairão sobre mim temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu assim eu disse ó quem me dera asas como de pomba então voaria e estaria em descanso eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto a apressar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade despedaça senhor e divide as suas línguas pois tenho visto violência e contenda na cidade de dia e de noite acercam sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela maldade há dentro dela astúcia e engano não se apartam das suas ruas pois não era um inimigo que me afrontava então eu o teria suportado nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim porque dele me teria escondido mas eras tu homem meu igual meu guia e meu íntimo amigo consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus a morte os assalte e vivos desçam ao inferno porque há maldade nas suas habitações e no meio deles eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará de tarde de manhã e ao meio dia orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim pois havia muitos comigo Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade porque não há neles nenhuma mudança e portanto não temem a Deus tal homem pôs as suas mãos naqueles que tem paz com ele quebrou a sua aliança as palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga mas havia guerra no seu coração as suas palavras eram mais brandas do que o azeite contudo eram espadas desembanhadas lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá não permitirá jamais que o justo seja abalado mas tu ó Deus os farás descer ao poço da perdição homens de sangue de fraude não viverão metade dos seus dias mas eu em ti confiarei Salmo 59 livra-me meu Deus dos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põem ciladas a minha alma os fortes se ajuntam contra mim não por transgressão minha ou por pecado meu ó Senhor eles correm e se preparam sem culpa minha desperta para me ajudares e olha tu pois ó Senhor Deus dos exércitos Deus de Israel desperta para visitares todos os gentios não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade voltam a tarde dão ganidos como cães e rodeiam a cidade eis que eles dão gritos com as suas bocas espadas estão nos seus lábios porque dizem eles quem ouve mas tu Senhor te rirás deles zombarás de todos os gentios por causa da sua força eu te aguardarei pois Deus é a minha alta defesa o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos não não os mates para que o meu povo não se esqueça espalha-os pelo teu poder e abate-os ó Senhor nosso escudo pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam consome-os na tua indignação consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra e tornem a vir a tarde e deem enganidos como cães e cerquem a cidade vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia a ti ó fortaleza minha cantarei salmos porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia salmos 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcará aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 115 não a nós senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade da tua verdade porque dirão os gentios onde está o seu Deus mas o nosso Deus está nos céus fez tudo que lhe agradou os ídolos deles são prata e ouro obras das mãos dos homens tem boca mas não falam olhos tem mas não veem tem ouvidos mas não ouvem narizes tem mas não cheiram tem mãos mas não apalpam pés tem mas não andam nem som algum sai da sua garganta a eles se tornem semelhantes os que os fazem assim como todos os que neles confiam Israel confia no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo casa de Arão confia no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo vós os que temeis ao Senhor confiai no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo o Senhor se lembrou de nós ele nos abençoará abençoará a casa de Israel abençoará a casa de Arão abençoará os que temem ao Senhor tanto pequenos como grandes o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra os céus são os céus do Senhor mas a terra a deu aos filhos dos homens os mortos não louvam ao Senhor nem os que descem ao silêncio mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre louvai ao Senhor Salmo 119 Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade mas andam nos seus caminhos tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos louvar-te com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos observarei os teus estatutos não me desampares totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando o conforme a tua palavra com todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti bendito és tu ó senhor ensina-me os teus estatutos com 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 lábios declarei todos os juízos da tua boca folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos recriar-me ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei sou peregrino na terra não esconda de mim os teus mandamentos a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo pois falaram contra mim mas o teu servo meditou nos teus estatutos também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste ensina me os teus estatutos faz me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos ó senhor não me confundas correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração ensina-me ó senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la ei de todo meu coração faz-me andar na vereda dos teus mandamentos porque nela tenho prazer inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho confirma a palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor desvia de mim o opróbrio que temo pois os teus juízos são bons eis que tenho desejado os teus preceitos vivifica-me na tua justiça venham sobre mim também as tuas misericórdias ó senhor e a tua salvação segundo a tua palavra assim terei que responder ao que me afronta pois confio na tua palavra e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para sempre eternamente e andarei em liberdade pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei e recriar-me em teus mandamentos que tenho amado também levantarei as minhas mãos para teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou os soberbos zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua lei lembrei me dos teus juízos antiquíssimos ó senhor e assim me consolei grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação lembrei me do teu nome ó senhor de noite e observei a tua lei isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos o senhor é minha porção eu disse que observaria as tuas palavras roguei deveras o teu favor com todo meu coração tem piedade de mim segundo a tua palavra considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos apressei me e não me detive a observar os teus mandamentos bandos de ímpios me despojaram mas eu não me esqueci da tua lei a meia noite me levantarei para te louvar pelos teus e dos que guardam os teus preceitos a terra ó senhor está cheia da tua benignidade ensina me os teus estatutos fizeste bem ao teu servo senhor segundo a tua palavra ensina me bom juízo e ciência pois crino os teus mandamentos antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra tu és bom e fazes bem ensina me os teus estatutos os soberbos forjaram mentiras contra mim mas eu com todo meu coração guardarei os teus preceitos engrossa liso o coração como gordura mas eu me recreio na tua lei foi me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra bem sei eu ó senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste sirva pois a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva pois a tua lei é minha delícia confundam se os soberbos pois me trataram de uma maneira perversa sem causa mas eu meditarei nos teus preceitos voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos seja reto meu coração nos teus estatutos para que não seja confundido desfalece a minha alma pela tua salvação mas espero na tua palavra os meus olhos desfalecem pela tua palavra entre mentes dizia quando me consolarás tu pois estou como odre na fumaça contudo não me esqueço dos teus estatutos quantos serão os dias do teu servo quando me fará justiça contra os que me perseguem os soberbos me cavaram covas o que não é conforme a tua lei todos os teus mandamentos são verdade com mentiras me perseguem ajuda me quase que me tem consumido sobre a terra mas eu não deixei os teus preceitos vivifica me segundo a tua benignidade assim guardarei o testemunho da tua boca para sempre ó senhor a tua palavra permanece no céu a tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações porque todos são teus servos se a tua lei não fora toda minha recriação há muito que pereceria na minha aflição nunca me esquecerei dos teus preceitos pois por eles me tens vivificado sou teu salva me pois tenho buscado os teus preceitos os ímpios me esperam para me destruírem mas eu considerarei os teus testemunhos tenho visto fim a toda perfeição mas o teu mandamento é amplíssimo ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os inimigos pois estão sempre comigo tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos desviei os meus pés de todo caminho mal para guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos pois tu me ensinaste ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel a minha boca pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho jurei e o cumprirei que guardarei os teus justos juízos estou aflitíssimo vivifica-me ó senhor segundo a tua palavra aceita eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca ó senhor ensina me os teus juízos a minha alma está de contínuo nas minhas mãos todavia não me esqueço da tua lei contudo não me desviei dos teus preceitos os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio os pensamentos vãos mas amo a tua lei tu és o meu refúgio o meu escudo espero na tua palavra apartai vos de mim malfeitores pois guardarei os mandamentos do meu Deus sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança sustenta-me e serei salvo e de contínuo terei respeito aos teus estatutos tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos pois o engano deles é falsidade tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória por isso amo os teus testemunhos o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores fica por fiador do teu servo para o bem não me deixes que os soberbos me oprimam os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina me os teus estatutos sou teu servo dá minha inteligência para entender os teus testemunhos já é tempo de operares ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como minha alma os guarda a entrada das tuas palavras da luz dá entendimento aos simples abri a minha boca e respirei pois que desejei os teus mandamentos olha para mim e tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma livra me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina me os teus estatutos e os de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei justo és ó senhor os retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade aflição e angústia se apoderam de mim contudo os teus mandamentos são o meu prazer a justiça dos teus testemunhos é eterna dá-me inteligência e viverei clamei de todo meu coração escuta me senhor e guardarei os teus estatutos a ti te invoquei salva-me e guardarei os teus testemunhos antecipei o cair da noite e clamei esperei na tua palavra os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra ouve a minha voz segundo a tua benignidade vivifica-me ó senhor segundo teu juízo aproximam se os que se dão a maus tratos afastam se da tua lei tu estás perto ó senhor e todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu o fundaste para sempre olha para minha aflição e livra-me pois não me esqueci da tua lei pleitei a minha causa e livra-me vivifica-me segundo a tua palavra a salvação está longe dos ímpios pois não buscam os teus estatutos muitas são ó senhor as tuas misericórdias vivifica-me segundo os teus juízos muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos mas não me desvio dos teus testemunhos vi os transgressores e me afligir porque não observam a tua palavra considera como amo os teus preceitos vivifica-me ó senhor segundo a tua benignidade a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre príncipes me perseguiram sem causa mas o meu coração temeu a tua palavra folgo com a tua palavra como aquele que haja um grande despojo abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não atropeço senhor tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos a minha alma tem observado os teus testemunhos amo os excessivamente tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos porque todos os meus caminhos estão diante de ti chegue a ti o meu clamor ó senhor dá a minha entendimento conforme a tua palavra chegue minha súplica perante a tua face livra me segundo a tua palavra os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos a minha língua falará da tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça venha tua mão socorrer me pois escolhi os teus preceitos tenho desejado a tua salvação ó senhor a tua lei é o meu prazer viva ovelha perdida busco teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos salmos 146 louvai ao senhor ó minha alma louva ao senhor louvarei ao senhor durante a minha vida cantarei louvores ao meu deus enquanto eu for vivo não confieis em príncipes nem em filho de homem em quem não há salvação saile o espírito volta para terra naquele mesmo dia perecem santamentos bem aventurado aquele que tem o deus de jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no senhor seu deus o que fez os céus e a terra o mar e tudo quanto há neles e o que guarda a verdade para sempre o que faz justiça aos oprimidos o que dá pão aos famintos o senhor solta os encarcerados o senhor abre os o senhor guarda os estrangeiros sustenta o órfão e a viúva mas também transtorna o caminho dos ímpios o senhor reinará eternamente o teu deus o cião de geração em geração louvai ao senhor salm 147 louvai ao senhor porque é bom cantar louvores ao nosso deus porque é agradável decoroso é o louvor o senhor edifica jerusalém congrega os dispersos de israel sar os quebrantados de coração salva os quebrantados de coração e lisata as suas feridas conta o número das estrelas chama as a todas pelos seus nomes grande é o nosso senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito o senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra cantai ao senhor em ação de graças cantai louvores ao nosso deus sobre a harpa ele é o que cobra o céu de nuvens o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes o que dá aos animais o seu sustento e dos homens o senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia louva ó jerusalém ao senhor louva ó sião ao teu deus porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas abençoa os teus filhos dentro de ti ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta o que envia o seu mandamento a terra a sua palavra corre velozmente o que dá neve como lã esparge a geada como cinza o que lança o seu gelo em pedaços quem pode resistir ao seu frio manda sua palavra e os faz derreter faz soprar o vento e correm as águas mostra sua palavra Jericó os seus estatutos e seus juízos a Israel não fez assim a nenhuma outra nação e quanto aos seus juízos não os conhecem louvai ao Senhor Salmo 148 louvai ao Senhor louvai ao Senhor desde os céus louvai nas alturas louvai todos os seus anjos louvai todos os seus exércitos louvai sol e lua louvai todas as estrelas luzentes louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus ouvem o nome do Senhor pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente para sempre e lhes deu um decreto que não ultrapassarão louvai ao Senhor desde a terra vós baleias e todos os abismos fogo e saraiva neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra montes e todos os outeiros árvores frutíferas e todos os cedros as feras e todos os gados répteis e aves voadoras reis da terra e todos os povos príncipes e todos os juízes da terra moços e moças velhos e crianças louvem o nome do Senhor pois só o seu nome é exaltado a sua glória está sobre a terra e o céu ele também exalta o poder do seu povo o louvor de todos os seus santos dos filhos de Israel um povo que lhe é chegado louvai ao Senhor Salmos 149 louvai ao Senhor cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos alegre se Israel naquele que o fez regozijem se os filhos de Sião no seu rei louvem o seu nome com danças cantem lhe o seu louvor com tamborim e arpa porque o Senhor se agrada do seu povo ornará os mansos com a salvação exultem os santos na glória alegrem-se nas suas camas estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro para fazerem neles o juízo escrito esta será a honra de todos os seus santos louvai ao Senhor salmo 150 louvai ao Senhor louvai a Deus no seu santuário louvai no firmamento do seu poder louvai pelos seus atos poderosos louvai conforme a excelência da sua grandeza louvai com som de trombetas louvai com o saltério e a harpa louvai com tamborim e a dança louvai com instrumentos de cordas e com órgãos louvai com símbolos sonoros louvai com símbolos antissonantes tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor louvai ao Senhor o o m o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto